Música Cícero mora há 20 anos no bairro Cidade Soberana. Há quatro meses ele resolveu abrir esta loja de roupas junto com a esposa. Mas o comerciante teve que fechar o empreendimento por um período, já que a rua era de terra e o pó sujava toda a mercadoria. Hoje a situação é diferente, já que a região recebeu os benefícios da OPA, a Operação Asfalto. Trabalho com as portas fechadas, o pessoal chegava, batia aí, a minha esposa ia lá, até dia, né? Aí depois que foi asfaltada ela resolveu abrir totalmente. A OPA já concluiu sete ruas no bairro, como a Itatiaia, Buriti, Itatiba e Ribeirão Preto. Também foram feitas obras de drenagem e implantação de guias. O pó acabou e a mercadoria de Cícero não precisa mais ficar estocada nos fundos da casa. Melhorou assim em termos de a gente poder trabalhar de portas abertas, né? E ter que expor a mercadoria ao público, né? Edson mora numa rua perto de Cícero. Ela também era de terra. O morador lembra das dificuldades quando saía de casa para trabalhar. Você saía aqui, você tinha que levar um pano ou amarrar uma sacolinha no pé para você chegar até o ponto de ônibus, porque não tinha condições mesmo. Agora o rapaz deixou as sacolinhas plásticas de lado. E o caminho para o ponto de ônibus está bem mais fácil. Hoje, graças a Deus, não preciso mais da sacolinha, né? E a minha condução é normal, entendeu? Eu vou daqui no ponto de ônibus, onde que eu tenho que ir sem problema nenhum. As ruas de terra também podem trazer problemas mais graves, como acidentes. Por isso, o trabalho da OPA é tão importante. Eu cheguei, fui frear e acabou a moto deslizando por causa do barro. Aí não segurou e eu caí. Agora é bem, não tem... É muita diferença do barro para o asfalto. Agora é estabilidade, você anda bem. A missão da OPA é recapiar e pavimentar 381 ruas em Guarulhos. E cerca de 500 buracos são tapados no município todos os dias. A operação também inclui remoção de entulho, mato e lixo. Barrição, pintura de guias e bueiros. Para saber mais sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Para saber mais sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br